Aí, Piazzaro, cheguei aqui na Liberty Motorcycles, meu filho. Vou falar com os dois caras que idealizaram. É assim mesmo? Vocês que idealizaram essas histórias? Quem idealizou, na verdade, foi o Edu. Eu cheguei depois. Então, conta a história pra nós e como é que começou. Porque assim, ó, vou contar um negócio pra vocês. Pra quem não tá ligado, eu fiz umas imagens. Pode colocar junto com esse vídeo aqui. Os caras criaram não só uma revenda de moto da Harley, principalmente. Tem outras motos também, mas a base é Harley Davidson. Fica aqui do lado, aqui, pô. Tá aqui no meio, então? No meio, vai aparecer todo mundo. O áudio tá bom também. Então, assim, não só criaram isso aí, mas criaram um negócio que é fantástico, cara. Que é o seguinte, o pessoal que tá na região de Florianópolis e adjacências, cara. A galera vem pra cá, cara, e não só pra ver moto, comprar e tal, mas pra ter um lance de se encontrar pra roler e tal. Como é que começou a história, Piazzaro? Conta pra nós aí. Cara, eu vim de Curitiba pra cá em 2014. E eu senti essa necessidade de um lugar pra gente se encontrar e aqui não tinha nada especializado em moto. É, a gente se encontrava num bar, ou outro bar, ou em praça e tal, mas não tinha nada específico pra moto. Isso ficou na minha cabeça. E eu, em Curitiba, eu sou de Curitiba, tinha muito disso. Curitiba tem uma cena muito boa. Tem uma cena legal de moto, principalmente de Harley, né, cara? Exato. Galera, assim. Aí o cara queria ver uma moto pra comprar, Curitiba. Um capacete, Curitiba. Aí, isso aí ficou na minha cabeça. Aí, não teve um amigo meu que saiu de uma empresa, quis montar um negócio junto. Eu acabei comprando ideias. A gente montou em 2017. Depois de quatro meses, ele resolveu sair. Fiquei sozinho. Um período, nem sei quanto tempo foi. Foi bem pouco. Pelo menos de um ano. Aí, depois, o Frank entrou. Na verdade, eu te conheci no rolê. Sim. Aí, eu fui comprar uma moto na Libit. E aí, tava tendo um rolê lá. Porque a Libit, no começo, também tinha essa parada, Daniel. Aí, já era uma parada assim, né? De pegar, juntar a galera. Já tinha barge, já tinha banda e tal. Aí, o Frank comprou duas motos comigo antes de virar sócio. A gente virou amigo. Primeiro. Primeiro, a gente virou amigo e tal. Viajamos junto e tal. Aí, surgiu a situação de eu precisar de ajuda. Não aguentava mais tocar sozinho. Porque eu já tinha outro negócio. Aí, o Frank entrou em 2018. Massa. E como é que funciona a Libit hoje? Vocês têm a revenda de moto 100% usada, né? Sim. Aí, vocês fazem uma revisão na moto e tal. A gente, na verdade, não... Revisão, revisão não é feito porque... Mas pega a moto boa, né? Exato. A gente já vê e faz a verificação. Essa história de revisada, ninguém faz, né? É que a gente tem uma preocupação muito grande da galera que vai comprar a moto. Principalmente, ralho. Ah, será que a moto tá boa e tal. Quando sai daqui, sai a moto. Sim. Sim, sim. A gente faz a verificação da moto antes. Porque ela tem que vir antes. A gente não faz conserto pra vender. Claro. A gente já pega produto bom. Claro. Então, garantia total. Isso não vai se incomodar nunca. E se o cara tiver uma moto usada, pode ser qualquer moto. Moto, carro. Carro também? Sim. Avião caindo. Casa pegando fogo. Tudo. Faz hallelujah, né? Já pegamos até a Royal Winfield? Eu já vi isso aí, cara. O que é esse negócio de hallelujah? Cara, o hallelujah é uma parada quando a gente tá aqui pra levar a palavra dos deuses de Milwaukee, né? Então, a gente... O cara chega numa... E se chega numa BMW lá... O cara chega numa BMW, cara. A gente pega, traz o cara aqui e mostra pra ele que é moto de verdade. Uma moto masculina. Masculina, né? E aí o cara chega aqui de BMW, a gente pega e entrega um ralão, uma moto de aço, uma moto máscula pra ele e aí ele sai contente da vida, cara. Não, e é legal perguntar essas coisas, porque assim, a gente se conhece todo mundo, então a gente tá muito habituado com os jargões, mas tem gente que nunca viu na vida, né? Então é bom contar essas histórias, assim, desse movimento da Liberty. Eu fiquei entusiasmado, porque assim, esse cara faz um rolê, cara, que é o jailbreak, né, cara, que ele pega a galera e fala, ah, vamos dar um rolê de moto, vamos num bar X aí. Quantas motos nós vamos rodar aí? Cara, agora tá dando... Não baixa de 100 motos, cara. Vai baixar a polícia, não sei, já, já. Não pode dar... E 100 motos não, sem Harley. Harley, né? Sem Harley, né, cara. Isso aí é bacana, cara. Não, mas aí... Isso movimenta a cena também. Mas eu acho que é inclusivo, velho. Se o cara chegar na outra moto, vai junto também, né? Sim. E o jailbreak movimenta toda a cena aqui em Florianópolis, cara, tanto é que... Pô, depois mostra o pátio logo. Aqui, ó, uma sexta-feira atrás, quando estamos cheios de moto aí, estamos recebendo a galera. Ah, hoje é sexta, achei que era sábado. Eu estou com feriado, foda, né? Quebra semana. É, sábado de manhã, principalmente, a galera cola bastante aqui, nos dias de semana e à noite, né? Tu tá... É uma galera, hein? O Edu fica mais no Bastidores aqui, porque na loja, mas o Frank foi pra rede social. Aí criou um jargão, cara, que é o BMW Killer. Que porra é essa? Da onde surgiu essa porra de BMW Killer? O bordão, na verdade, fala aí, seus andadores de BMW, beleza? É verdade. Isso daí, cara, surgiu do... Na verdade, eu não inventei essa parada, eu copiei de um cara que tem um... Ele tem um Instagram de vinho, cara. Ah, é? É. E aí, tem uma uva da chilena que chama Carmené, que a galera não curte muito. Porque... A galera do vinho e tal, tem muita piracinha, né? Eu sou do vinho, né? É, é novadão, mas ele é refinado. E aí, o cara não usava esse bordão, mas teve um dia que ele começou uma live falando Fala aí, seus bebedores de Carmené. Ah, isso, cara. Vou falar isso aí, seus andadores de BMW. Pode, pegou. E a galera da BMW também vem aqui, cara. Isso é legal pra caramba, porque a gente... Hoje, especificamente, não tem ninguém, mas... Sempre tem alguém de BMW, aí, e cara, é fatal. É questão de tempo, o cara troca com uma BMW. Ou troca com uma rara, né? Claro. Aí, foda. Não, mas é isso aí, galera. Felizão. Segunda vez que eu venho, primeira vez na casa nova, os caras fizeram um ambiente aqui que tem comida, tem chope, tem o negócio do pão de alho ali, gourmet. O negócio é bom, velho. O negócio é bom. Cara, a gente fica o convite também pra quem viaja pelo Brasil e passa por aqui, principalmente a galera que vai pra Serra do Rio do Rádio, tem muita gente. Dá pra vocês virem pra cá, passar em Florianópolis, conhecer a Liberty. A gente tem várias unidades aqui, depois talvez o Daniel vai mostrar pra vocês ali na frente, cara. Eu vou mostrar, com certeza. Cara, muito bacana. Vale a pena fazer a visita aqui na Liberty, conhecer a gente, hein? Não, e o mais legal, cara, você não precisa entrar na ilha, é do lado de cá do continente, tá? Então, não precisa atravessar ponte. Tá de boa. Já tá na BR-101, já sai aqui, ó. Dá pra fazer um bate-volta, sai e volta pra 101, ou fica aí e tal. Pô, do caralho, velho. Valeu aí. Valeu, tem o juros. Show de bola. A gente tem que agradeço mais, hein? Vai dar um lá de Chapecó, estrada ruim do diabo. Meu Deus, que lá se é uma passada. Isso aí, valeu, velho. Miserado. Bicilíndrico. Essa é o quê? Mil e cem, né? Novecentas? Ah, novecentos, até cem, novecentos, tá certo? Acorda, hein? Show aí. Tá imota, hein? Tirar esse capacete que tô sujo, não consigo ouvir com esse negócio na cabeça. Tô só falando, não ouvindo nada. Aí, ó, vou voltar a ouvir. Aí tá as tranqueira, velho, a nossa. Porra. Tomar um choppinho ali. Vamos ver. Fala, gurizada. Beleza? Tranquilo? E aí? Que beleza, meu irmão? Beleza? Beleza? E aí, velho? Beleza? E aí, velho? Prazer, Maurício. Daniel, eu disse que só ia lá em Chapecó, se ele tinha isso aqui. Ô, mas até parece... Eu já tinha vindo aqui, hein, cara. Mas vai tomar no cu dele. Eu já tinha vindo aqui, só que ele era lá no... Não, mas aqui não tinha vindo nenhuma. Agora ele inaugurou, mas não sabe? Aí, galera, estava aqui dentro, dando uma olhada nas motos e achei essa moto aqui que eu fiz um videozinho pra vocês aí. Vou falar. E assim, ó, já me impressionou esse nitro aqui de... Quanto? Sei lá. Quatro quilos. Quatro quilos. Quatro quilos. Que moto é essa? Cara, isso aqui, velho, é uma das motos mais importantes de drag race do Brasil. Talvez a mais importante porque ela foi pioneira mesmo, né? Isso aqui nasceu num sonho do Fábio, da El Camino, lá de Campo Grande. Só pra ajudar aqui, ó. Drag race, pra quem não sabe, velho, só assim, simplificando, tá? É aquela modelo de competição ali que os caras fazem. É tipo um arrancadão, né? É uma arrancadão, arrancadão de moto. É oficialmente de um oitavo de milha, é 201 metros, né? Ah, um oitavo de milha. Um oitavo de milha. E essa moto aqui, cara, ela é tão importante, inclusive ela está estampada na minha camiseta, cara. Deixa eu ver, aí, ó, galera. Aí, ó, a mesma moto aí, ó. O cara colocou ali. Pra você mostrar a frente dela ali, cara, essa moto aí é muito tirada. Aí, ó. Isso aqui é uma Softail Slim que surgiu de um sonho do Fábio, lá da El Camino, como eu falei, lá de Campo Grande. Em trazer uma moto, né? Com essa frente aqui, que é bem clássica, na década de 80, que surgiu nas Diner, né? Foi, na verdade, essa frente que surgiu quase que junto com as primeiras FX. Não sei se você sabia disso, cara. Não sabia, não. É, tem essa característica do ângulo de caster um pouco mais alongado aqui. Não dá pra perceber tanto o ângulo de caster, porque ela tem que estar com o rodão 21, irado pra caralho. Ah, ótimo. Essa moto tá muito modificada. Então, ela tá com o motor 131. Basicamente, tudo é SS, cara. Então, vira brequinha SS, valeta SS. A moto tá com uma embreagem com VPC. Então, ela tem um torque, uma potência. Ela tem mais de 200 cavalos, essa moto. Caralho, mano. É muito forte, mais de 30 quilos de torque. Caralho. E até abril desse ano, na roda, não é de motor, né? De motor, deve dar uns 40, provavelmente. Caralho. Essa moto aqui, ela até abril desse ano, ela era a mais rápida do Brasil. Ela era uma moto de 6,7 segundos. Foi o máximo que o Fabio conseguiu. 6,7 pra fazer o percurso. É uma moto de 6,7 segundos. E agora, em abril, eu consegui fazer 6,6. Caralho. Com o Fabio pilotando ela, né? Eu acho que o Gabriel, também, lá de Blumenau, lá da 505, ele conseguiu fazer um pouquinho mais baixo, mas não sei se chegou a 6,6. Mas nessa moto aqui? Nessa moto aqui. Agora, de repente, chega um piloto, essa moto tá disponível pra venda na Liberty, que consegue abaixar o tempo dela, né, cara? Porque faz muito piloto, né? Esse banco, inclusive, também é um banco que foi totalmente desenvolvido lá, né? O Camino, o Fabio que desenhou ele. Ele que desenhou? É, o gel Mustang, ele fez o desenho, toda a arte, entregou com o gel Mustang e mandou fazer. E aí, os caras desenvolveram isso aqui. Inclusive... Essa moto aqui é um laboratório, cara. Um laboratório... E é legal isso aí, pessoal, porque o cara faz isso aí, dá certo, começa a virar um protótipo e fazer outras coisas iguais. Inclusive, muita coisa nessa moto é protótipo. Essa frente FXRT, que a galera começou a fazer, foi montada e desmontada diversas vezes. E aí, cara, virou um produto de linha. Esse guidão Sambar aqui, ele foi desenvolvido... Esse é da Wings, né? Esse é da Wings. Massa. Muito bom. Ele foi... Cara, é animal esse guidão. Ele foi desenvolvido nessa moto, hoje é um produto de linha. Outro produto da Wings é a... Aqui é o próprio chapamento. O Supersport Wings Custom. Esse aqui que tu tá vendo aqui, ó, americano, é o próprio protótipo, cara. Pode crer. Ele é o protótipo. Começou com ele e a Wings decidiu produzir. Aí vai lá pra Campo Grande, volta aqui pra Santa Catarina pra mexer. E vai lá. E é legal falar isso aí, galera, porque assim, ó, não é disputa de marca. É entender como que uma coisa protótipo chega no mercado. Exato. E alguém abraça a ideia. É. E hoje, cara, os caras estão vendendo sempre o mundo inteiro, né? Essa moto é animal, cara. Dá pra ficar falando, acho que umas três horas aqui sobre ela. Massa. E aí é o seguinte, pra finalizar, vocês vão ter um evento agora. E aqui tem a camiseta não, amor. Essa daqui também é do ano passado, né? Que é essa moto aqui, que era a mais rápida. E agora a gente pegou e fez essa daqui. Vai ser aqui, ó, dia 3 e 4 de novembro em Balneário Camboriú. É legal que é feriadão. Dá pra galera vir pra... Pra ficar. Pra mim, ficar aproveitar Balneário Camboriú, que é uma cidade super turística, né? Traz a família, a criança, ela dá uma parada doce. E vai ser na Speedway, cara, que é um centro de entretenimento legal. Não é aquela parada que fica lá debaixo do sol o dia todo. Tem uma estrutura, são mais de 40 estandes. Tem praça de alimentação, tem... Paca, não pode. Pode ficar uma parada. Pô, massa, velho. Show de bola. Bom saber das informações aí. Então, galera, quem puder aí, ó, colar no Libet Drag Race. Provavelmente vai ver essa moto correndo. E são poucos eventos no Brasil, tá? Esse é um deles. Tem um de vocês e tem o do Gump's, né? Tem outro? Tem o do Gump's, né? É, o nosso e o do Gump's são os maiores que tem, né? Aí tem outros menores, né? O pessoal faz, tá? Daí acaba fazendo com outros tipos de moto, né? O nosso e o da Gump's é só Arlen. E esse doidão vai tá correndo lá. E o melhor, a moto que ele tá correndo vai ser sorteada no canal dele aí, no Instagram e no YouTube. Vocês vão saber disso daqui a pouco, tá? Se ele não falou, eu não tô dando em primeira mão aí. Pota, spoiler, spoiler. E vai ser uma moto preparada, meu filho. Ah, eu nunca fiz isso na vida, não quero a moto preparada. Beleza, se você ganhar, você vende a moto. Não tem problema. Vai ser a moto preparada, com o nitro, com tudo trocado ali, tudo prontinho pra fazer o race. E quem sabe se a minha rifa sair antes da Liberty Drag Race, eu não forro com essa aqui. Ah, tá vendo? É isso aí, mano. Valeu. Nois.